Olha essa história, fica aqui com o Rude, deixa eu explicar pra você Corta Rude, corta Imagina a cena, imagina a situação, a seguinte situação Vou falar nessa aqui pra gente falar mais pertinho de quem tá aí em casa O rapaz queria vender uma moto E aí ele fez como muita gente faz, anunciou na internet Tá entendendo? Tá começando a pegar o fio da merda aí? Anunciou na internet Entre as pessoas que entraram em contato, porque muita gente ligou, viu? Olha! Muita gente falou, olha tá bonita a moto aí, a motoca tá da hora Tá boa, é boa, é boa Tá top Entre as pessoas que ligou lá, chegaram dois rapazes lá Um rapaz e um outro menor de idade Olha aí, vai molhar Falou, opa, eu gostei dessa moto, acho que eu vou levar Aí o rapaz que tava vendendo, falou, beleza, hein? Vamos fechar negócio agora, vamos vender a moto Tô precisando do dinheiro, coitado Só que os dois falaram assim, não, a gente vai comprar Só que eu quero testar a moto, né? Deixa eu dar um rolê no bairro aqui e já volto e te devolvo E a gente, ó, notinha acima de notinha Essa foi a ladainha que contaram pra ele Pegaram a moto, foram dar uma volteada, foram fazer um test drive Né? A palavra bonita, test drive E não voltaram mais Deram no pé Conta essa história pra gente, Ian Vai no jeito Olá, boa noite a você que acompanha o Bucceira de Prata Boa noite a todos Olha só, segundo o boletim de ocorrência Por volta das 12 horas e 55 minutos de ontem Compareceu a delegacia de polícia vítima Um homem de 24 anos Informando que fez um anúncio de venda de uma motocicleta Honda CGFan 150 Através do aplicativo Facebook No último dia 7 Pedindo o valor de 3.700 reais Passado algumas horas Uma pessoa entrou em contato via WhatsApp O tal possível comprador Disse que tinha interesse na motocicleta Inclusive devia para o seu sobrinho E que passaria o veículo como pagamento da dívida Acrescenta a vítima que por volta das 12 horas do mesmo dia Apareceu em sua residência um rapaz magrinho Baixo, moreno E disse que teria ido ver a motocicleta Passado alguns instantes Chegou em um depósito via PDF No valor de 3.700 reais Numa conta de um amigo Qual teria oferecido aos compradores Pois a vítima não tinha conta na agência solicitada Momento em que o possível comprador Pediu para dar uma volta na moto Inclusive pediu o capacete emprestado Pois estava sem Saiu ali com a moto E o capacete da vítima desapareceu O dinheiro do pagamento referente ao comprovante de depósito enviado Também sumiu Não apareceu na conta Onde seu amigo pediu para o gerente do banco Checar a conta que fez o depósito Sendo que apareceu ali o titulado da referida conta Inclusive a vítima simulou ali um depósito na conta Que havia efetuado o depósito Onde apareceu os dados bancários Nome, do favorecido, agência e conta Agora, com posse a essas informações Investigadores passaram a realizar diligências em Paranaíba e na região Sendo que na cidade de Aparecida do Taboado Os agentes, juntamente com policiais daquela cidade Foram até a residência de uma jovem de 19 anos Onde foi recuperada a motocicleta Que havia sido furtada aqui em Paranaíba E aí E aí